Fala galera, Rafagacê aqui, a gente vai jogar Fantasy Friends, um joguinho infantil na GDM, velho, vambora Eu tô jogando no Nintendo Switch, esse aqui é um joguinho onde você vai criando bichinhos, velho, bichinhos fofinhos Saindo ovos e você cria, incrível, velho, nossa, incrível, genial Tudo a ver com a GDM, vamos lá, vamos testar Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda animais Entra no nosso canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live, vambora Joguei pra criança, velho Minha filha se diverte demais com esses joguinhos Tá, olá, eu me chamo Auria, eu estarei a cargo de te ajudar pelo maravilhoso mundo de Fantasy Friends Eu tenho certeza que nós nos tornaremos grandes amigos Esse é o seu jardim pessoal, um lugar incrível onde você pode cuidar dos seus animais e ver os crescer Tá vendo isso aqui? É o seu indicador de mana, mana é muito importante, você pode usá-la para lançar feitiços e obter itens novos Você obtém mana interagindo com seus animais, caralho, velho, tem mana É um RPG, mano Você está vendo essas marcas em formas de estrela no chão? São locais especiais onde você pode colocar itens bonitos e divertidos para aprimorar a aparência da floresta Você pode movê-los usando o botão esquerdo Olha aqui, antes de você chegar, eu lancei um feitiço para criar um objeto para que comece a decorar a floresta sem precisar usar mana Aqui você pode ver os objetos disponíveis para colocá-los na floresta Escolha o que você mais gostar e pressione A Eu tenho certeza de que você irá criar a floresta mais linda que já existiu Ai, obrigado Tá, eu quero um sorvete Eu adoro como tudo ficou Lembre-se de que você pode interagir com alguma dessas coisas apertando A Venha comigo, eu tenho uma surpresa para você Aqui é sua casa, você pode visitá-la quando quiser Aqui você conseguirá obter novos ovos de criaturas mágicas Se pressionar A, você irá para dentro Pressione Eu estava cuidando desses dois baixinhos aqui para você Mas agora que está aqui, eu deixarei que cuide deles Se você pressionar esse botão, poderá conseguir novos ovos Que significa animais novos Eu vou te dar um de presente de boas-vindas Você não pode ter mais do que três ovos ao mesmo tempo Tá, temos ações aqui O que eu tenho que fazer? Tá, ela me deu um ovo Hum, um deles está precisando dessa atenção Você percebeu como ele mudou de cor? Não Eu acho que ele está com frio Se você pressionar esse botão, poderá aquecê-lo Dessa forma, ele irá crescer forte e saudável Tá Movo o ponteiro em cima do ovo para aquecê-lo Beleza, alisa o ovo Alisa o ovo, muito bem Alisa Bonito Ó, movimentos longos Muito bem, o ovo está aquecido Ótimo, agora ele está na temperatura ideal Lembre-se de vir checados com frequência E aquecê-los se necessário Ao fazer isso, você ganhou um pouco de mana Cada vez que você interagir com os seus animais de estimação Você ganhará mais um pouco Você viu isso? Que incrível, meu primeiro animal Brotou um gato do meu ovo Nem sabia que gato dava em ovo Parabéns, que criatura linda Como você pretende chamá-la? Hum, um nome É... Tá 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 Aham, aham Sim, sim, aham Beleza Chaninha, vambora Vamos dar uma olhada em Chaninha Pressione B para sair É, aqui que a Chaninha vive Eu amei essa casa Caralho, ela anda arrastando a bunda Tá vendo aquele ícone em cima da casa? Presta atenção nesses ícones Porque eles mostram informações sobre seus animais Eles são muito úteis Vamos ver como Chaninha está Pressione B para entrar na casa Aqui você pode ver o status do seu animal de estimação Oh, oh A Chaninha está com fome Aqui você pode interagir com o seu animal de estimação Vamos alimentá-lo Mova mamadeira e gire com R para alimentar seu animal Tá Andar mamadeira pra Chaninha Isso Chupa Tá 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 alimentado Ótimo Parece muito bem agora Ótimo para o menu anterior usando B Tá na hora do banho Seleciona a esponja para tomar um banho Mova o cursor em cima de Chaninha para dar banho no seu animal Tá, vamos dar banho na Chaninha Isso Pega Chaninha Isso Muito bem, muito bem Agora Chaninha está feliz Há muito mais coisas que você pode fazer com seus animais Você deveria dar uma olhada mais tarde Vamos para o lado de fora Tá, Chaninha está limpa Vamos para casa Eu ainda quero te mostrar algumas coisinhas Aqui você pode utilizar magia para mudar a aparência de seus animais Esse tipo de magia é um pouco avançada nesse momento Mas tenho certeza que você conseguirá usar em breve Pressionário X Você pode acessar o livro de figurinhas Eu fiz esse livro de figurinhas só para você Aqui você pode ver a lista de seus animais de mação Eu acho que o ovo acabou de se mexer Tá, mais um Que isso? É um unicórnio? Parece que tem um chifrinho na cena, não é? Vou deduzir que é um unicórnio Ele vai chamar Uni Cor Unicórnio, muito bem Vamos dar uma olhada em unicórnio Pressione D para sair Como pode ver, cada criatura tem sua própria casa Você vai acabar tendo uma linda floresta Moro numa torre Vamos ver como a Chaninha está Por que não entramos para ver o que está acontecendo? Hum, parece que tem alguma coisa acontecendo aqui Eita, a Chaninha vai crescendo Tá, virou uma Chanona agora Isso é demais, faz um bom tempo desde que vi esse tipo de criatura evoluir Agora não arrasta uma bunda lá Todas as criaturas podem fazer isso É, podem fazer isso Quando chegar da hora Elas irão evoluir E você poderá brincar com elas Agora, eu vou te deixar explorar sozinho Não se preocupe Eu te ajudarei de qualquer forma que eu puder Lembre-se do que você pode ativar e desativar A minha ajuda no menu de opções É ótimo ter você aqui Bem-vindo a Fantasy Friends Boa sorte Uau Chaninha, unicorno Incrível, mano Eu vou usar por aqui Já deu para a gente brincar um pouquinho no game aqui Espero que tenham curtido Desculpa qualquer coisa E deixe-me um aplauso quando eu vi uma nova live Valeu